Música Tirando suas dúvidas, oferecimento Raal Odontologia Estética, faz seu sorriso mais feliz. Olá, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Vou responder uma pergunta que foi enviada por um telespectador. Ler com a luz fraca prejudica a visão? É mito ou uma verdade? É um mito. Na realidade, você vai ter incômodo por estar lendo com a luz fraca. As crianças conseguem enxergar, até os adolescentes, com uma luz muito fraca, como enxergam com a luz mais forte. Os pacientes ou as pessoas a partir dos 40 anos não conseguem. Quanto melhor ou quanto maior a intensidade da luz, mais essa pessoa enxerga. Então, o fato de você ler ou escrever ou fazer qualquer atividade sem luz de qualidade, você vai ter um borramento visual, uma visão embaçada, dor de cabeça, uma cefaleia, um incômodo. Ou seja, você não vai ter uma visão de qualidade. Agora, que vai prejudicar a sua visão ou vai alterar a qualidade, vai alterar o grau do seu óculos, isso é um mito. Obrigado e um bom dia para vocês.